Boa tarde, gente. Aqui é do depósito da G Paulino, tudo para a loja de 12. Primeiro lugar, um feliz ano novo. E aqui com um pouco das novidades que a gente está tendo no mês de 2022. Vai ser melhor do que 2021. G Paulino, tudo para a loja de 12. Luzas importadas, infantil, infante juvenil, brinquedo juvenil, biquínis, bores, boné. A gente tem infinidade de produtos. Tudo para a loja de 12. A gente entrega em todas as excursões. No Marte Moda e Moda 100. Excursões de transportadoras para todo o Brasil. Lembre bem, G Paulino, tudo para a loja de 12. Só encontra aqui. Vamos lá, a gente tem adulto, a gente tem infantil, a gente tem infantil feminino, infantil masculino. A gente tem cama, mesa e banho. Quinto passadeira, quinto banheiro, varão de cortina. A gente tem biquíni agora para o verão. A gente tem uma infinidade de produtos. São mais de 200 itens. No depósito da G Paulino, tudo para a loja de 12. Só encontra na G Paulino. Vamos que vamos, pessoal. Oi, meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim, né? Eu também vim aqui falar um pouco também aqui sobre a G Paulino, né? Que já são parceiros do canal. A entrega deles garantida. Ele já faz vídeo aqui faz tempo. E é a que eles enviam para todo o Brasil. Como ele falou, no Marte Moda, entrega também no Modo Center. Nas excursões transportadoras que vêm aqui para Santa Cruz. Gente, o bom aqui é porque tem preço, tem variedades. Moda masculina, moda feminino, adulto, infantil, juvenil, moda íntima. Tem brinquedos. Tem de tudo um pouco aqui. O bom é porque dá para você fazer suas compras tudo em um só lugar. E o preço maravilhosíssimo, né, gente? Como vocês estão vendo aqui, o preço ótimo. E dá para mesclar, misturar bastante a mercadoria na hora de fazer suas compras, certo? Olhem só, camisetas infantil de R$8,50. Vai do infantil até um juvenil, né? Porque vai de 2 a 16 anos. E grande variedade, gente. Vocês entrando em contato, vocês vão receber um cartálogo completo de tudo. Um pouco vocês imaginar, vocês vão encontrar aqui com a G Paulino, certo? E ele envia para todo o Brasil, como eu falei. A entrega dele é garantida. E na hora das compras, dá para fazer suas compras tudo em um só lugar. Olha, blusinha plus size de R$11,00. Short, bermuda masculina e brinde de R$10,00. Tem conjuntinho aí, ó. Moda íntima de R$10,00. Tem saída de praia de apenas R$18,00. Tem shortinho taquetel de R$12,00 até um GG 4 cabos. Tem esses vestidos lindos, ribana de R$25,00, já dá um modo evangélico. Tem sainhas, plinçada, PMG de R$20,00 e muito mais mercadoria. Entra em contato aí com a G Paulino e garanta o seu estoque, viu, gente? Garanta aí, porque tem muita variedade. Vocês entrando em contato receberão um cartálogo completo. Através do WhatsApp 819-93-60-0078-819-9165-4281. Entrega em todas as excursões que vinha para o Marte Modo e também para o Moda 100, certo? Entrega garantida e com segurança, tá bom, gente? Vem garantir o estoque aqui com a G Paulino. Com envianos para todo o lugar do Brasil em excursões e transportadoras, tá bom? Tchau, tchau, boas compras para vocês. Até o próximo vídeo. Também convida a se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho, compartilhar. Que é um prazer ter vocês com a gente. Tchau!